Ontem eu comentei alguns fatos relacionados àqueles que são capazes de destruir o Brasil só para tirar do poder um presidente legitimamente eleito, que contrariou muita gente. Mas tem alguns fatos que me chamam a atenção. Um deles é a vontade repentina de criar uma lei que substitua a Lei de Segurança Nacional com o aval dos presidentes da Câmara e do Senado. Se a prioridade era a vacinação que deixou para segundo plano a votação das reformas tão importantes para o país, por que de repente a prioridade virou a mudança na Lei de Segurança Nacional? Parece que há um temor no ar. E é sobre isso que a gente conversa hoje. Brasília não é só a capital do Brasil. É também a capital da intriga, do jogo sujo, das articulações nada republicanas e das informações de bastidores. E quando a fonte de informações seca, o desespero toma conta de muita gente. Sem informação do que está sendo trabalhado no governo, os abutres de plantão não sabem como agir. E me parece que isso aconteceu após a troca do ministro da Defesa e dos comandos militares. E também do Ministério da Justiça, da Casa Civil e da Secretaria de Governo. Eu lembro que no dia seguinte às trocas, a narrativa era de que um golpe estava a caminho. Provavelmente era justamente do Ministério da Defesa ou de algum dos comandos militares que informações do governo estavam sendo vazadas para a imprensa e para muitos outros interessados em promover o caos. O presidente agiu cirurgicamente e talvez tenha sido justamente por essa movimentação feita pelo presidente que o Senado e a Câmara mudaram as suas prioridades. Se estão fazendo isso, querem se proteger de alguma coisa. Alguma coisa que está para surgir e pode comprometer muita gente. Além de parlamentares, o debate promovido pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais teve a participação logo de quem? Do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Felipe Santa Cruz, e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que já existe um estudo muito próximo de uma realidade que provavelmente não é a nossa realidade, mas sim a realidade deles, mas que pretendem inserir essas alterações no Código Penal. Para o ministro Barroso, essa lei que está em vigor aí tem inconstitucionalidades variadas e foi feita para um outro mundo, segundo ele, ainda em épocas de Guerra Fria. Essa foi uma das suas críticas. Segundo ele, a última versão da lei, feita na época do regime militar, que durou de 64 a 85, remete à ameaça que o uso arbitrário dessa mesma legislação representa à democracia. Ele disse que nós não podemos negar o que aconteceu e acrescentou que nós todos sabemos o que aconteceu e muitos sofreram na pele. Para ele, a nova lei deverá trazer a tipificação de crime de golpe de Estado. Olha só por onde caminha a narrativa. Mas essa reforma da Lei de Segurança Nacional parece que tem inspiração numa proposta de 2002 que se chama Lei do Estado Democrático de Direito, que criminaliza muita coisa e fere os direitos do cidadão. Quem já teve acesso ao projeto de lei disse que a população vai ser submetida a tirania do Estado. E na eventual tentativa de reagir a abusos como esses que a gente está vendo aí em vários estados e municípios por causa da pandemia de Covid-19, o cidadão vai ser massacrado pelos que pretendem colocar no Código Penal brasileiro alguns artigos que pesarão bastante para cima do cidadão. Por exemplo, a pena de quatro a oito anos de prisão nesses casos. E essa pena vai ser agravada em um quarto se o agente reforçar o emprego da violência ou da ameaça por meio de prévia incitação ou divulgação de notícias falsas por meio de comunicação pública. Veja que o caminho que está sendo trilhado e com uma urgência surpreendente está mostrando um desenho onde se quer calar num futuro próximo aqueles que se colocam contra um estabelecimento corrupto, venal e que não se conforma com a mudança que o atual governo está promovendo. Agora raciocine comigo. Se a fonte de informação que essa gente tinha secou com a troca do ministro da Defesa, de todos os comandos militares do Ministério da Justiça que já trocou o comando da Polícia Federal e parece que anda revolvendo o caso Adélio que realmente foi encerrado de forma patética para proteger, pelo visto, gente muito grande e poderosa. Realmente deve ter muita gente com pressa para se proteger do que pode vir por aí. E o desespero é que eles não sabem o que o governo já sabe. E aí a narrativa de acusar constantemente o governo de fascista, genocida e ditatorial vai fazer com que qualquer ação que vier a promover para a manutenção da verdadeira democracia no país seja motivo para enquadrar o presidente na nova lei do Estado Democrático de Direito. Fazem de tudo para derrubar o governo, né? É um dia após outro, tem sempre uma coisa acontecendo. Dizem que não se deve colocar obstáculos para que as pessoas possam exercer as suas liberdades. Mas como diz o ditado, a nossa liberdade acaba onde começa a do outro. Logo, a liberdade do outro também acaba quando começa a nossa. E nesse cenário que a gente está vivendo, apenas uma parte deixa de ser livre quando encontra os seus opositores. Porque eles podem interromper a independência de um grupo que não pensa da mesma forma. Mas com essa nova lei, esse grupo jamais poderá interromper a independência daqueles que estão destruindo o Brasil.